Ah, oi! Guarda o aí pro tecido. Tá metido com um gru de moreno. É, como é que era a musiquinha? As teus tendens, yeah, yeah, yeah. Eu ia ver Sing 2 no cinema, mas furaram comigo. Vê quem no cinema? Sing, é um filme de animazinhas que cantam. Sing? Sing, muito bom. E teve o 1? Tem um, que é muito bom. Daí tem, eu quero ver o 2. Mas eles continuam cantando? Sim. Entrou de primeira no jogo hoje ou demorou? Hoje entrou de primeira. Demorou só um tiquinho pra carregar. Ai, é aquele carinha lá que eu criei na maior eletoridade, né? Ah, o lag do jogo, ei... Bom, eu acho que até que tá meio deslagrado. Qual a carinha da eletoridade? O do navio? Não. O que eu criei pra você? Não é esse? O elfo negro druida? Não, não é druida. Não, 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 não. O que eu vou jogar, você disse? É. É que ele era um... O que que ele é mesmo? Eu não lembro. Não sei se ele é um elfo negro. Mas ele é druida. Eu sei que ele era druida. Ele é um Shadarkai druida. É, que é quase um elfo negro. É, fale isso pra ele. Nunca fale isso pra um elfo negro ou pra um Shadarkai. Nathania também não pode falar pro duende que ele é tipo um anão. Nem existe duende. É verdade. O que que existe mesmo? Sua personagem, ela é uma Halfling, né? Ou não? Qual personagem? É como você sempre joga. Não, ela não é uma Halfling. Ela é uma... É um gnomo. Gnomo. Gnomo existe, né? Gnomo existe. É tudo culpa do Pedro. Processar e ir pro racismo, hein? No caso, é especismo. É culpa do Pedro. Todo mundo virou duende. E na verdade, nem existe duende. Mais próximo do duende seria o Goblin. Mas por algum motivo não existe duende no D&D. Vai saber por quê. Era uma vez um elfo encantado que vivia num pé de caquim. E em cima morava um duende safado. Não. Era uma vez um elfo encantado que vivia num pé de caquim. sapo cururu, na beira do rio. Ei, eu tô cantando. Você tá me atrapalhando? Uma música muito importante com a temática do D&D. A do sapo cururu também? Tem sapo, às vezes. Credo, não fazia isso. Eu sei que tem sapo. Eu vi aquele sapo gigante. Era uma vez um elfo encantado que vivia num pé de caquim. E em cima morava um duende safado que vivia fazendo pipim. E em dia o elfo se aborreceu na porta do duende bateu. E foi então nessa ocasião que eles se casaram. É meio homoafetiva essa música. Assim, é uma música gay. Que foi em 15 anos, que eu ia falar em 2007. Giii! Cátia. Tá fumando mais bagulho aqui porque... Inclusive, fico muito irritada quando as pessoas vão fazer desenho dessa música. Nossa, eu apertei o I pra ver o meu inventário e até ela travou. Quando as pessoas vão fazer desenho dessa música, sabe? E... Colocam um relacionamento heterossexual. É. Porque ele fala um elfo. E ele fala um duende. Não é uma duende ou uma elfa. Uma duenda. Uma duenda. Eu não sei. Mas eu sei que ele é gay. Tá. Quanto tempo você tem ainda de buff do navio? Eu tenho 3 horas e 37. É uma duenda. Acho que vai dar tempo. O pé de caquinho. Eu vou pegar buff só pra... Ah, tô com 3,58. Tô com uma vista de mil e muita coisa. Vamos lá então? Tô aqui na entrada. Não é no barco? Não. É no hominho aqui. O barco é quando a gente volta, lembra? Aff. Olha. Se eu conseguir falar com ele daí até aqui, boa sorte. Bem de boa no barquinho. Você é pequeno. Quer ver, ó? Você é muito pequeno. Pequenininho. É um gnomo? Muito selvagem, muito feloz. Nossa, que feloz. Ui, que feloz. Vamos lá. Entra aí. Todos os gnomos são pequenos. É a fengue, Dugna. Ai, ai. Ai, deixa eu chamar meu carinha. É importante chamar o carinha. Ah, não, eu esqueci de ir lá comprar um cara. Acabou meu contrato. Sério? Sério. Então dá recall. E agora dá para pegar um carinha melhor, porque eu estou no nível 4. Você não comprou? Não, eu totalmente esqueci que esse negócio vence. Esse negócio do quê? Que nem na outra vez, que eu lembrei. Que esse negócio vence, os contratos vence. Esqueci total. Dificuldade locomotiva aqui. É. Eu nem falo nada para não ser capacitista. Que feio. A gente aqui se esforça. Mas olha, é muita covardia. A pessoa tem um cavalo. Sai correndo que nem louca. Daí depois reclama que a gente se perde. Foi o jogo lagu. Eu caí na água. Eu mudei de direção, mas eu caí na água. Eu não fui igual. Olha, eu tinha um trabalho. Cadê? Cadê? Pequinho, pequinho. Pequinho, mas é ruim. Quase caí da escada. Pouca acessibilidade aí para o pessoal cadeirante aqui na cidade. O pessoal meio idiota também. Consegui cair na escada. Pessoas com problema de outra natureza também sofrem. É que, tipo, eu não consigo deixar o mouse parado, mano. É impressionante. Não sei o que se passa. Talvez não seja muita habilidade gamerística. Talvez não seja muita habilidade gamerística. Talvez não seja muita habilidade o quê? Gamerística. É que é a menina, né? A menina não... Ah... Dá um cinza na mão para ver. Porra, eu entrei no lugar aqui, que é para ir, pô. No mercado. Ah. Tem que entrar no mercado, é? Tem que entrar no mercado. Dá um de cinza aí, um daqueles jogos de roupinha da Barbie para ver. O jogo de roupinha da Barbie está muito boa. Aí, ó, viu? Eu não sei jogar no jogo de roupinha da Barbie. Mas é que... Cara, mas se você não sabe... Sabe jogar no roupinha da Barbie é tipo, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, você realmente... Você está triste, perdeu na vida. É, imagino. Eu vou passar o resto da minha vida assim. É só literalmente clicar na roupa. Cadê tu? Com o que que eu tenho que falar? É aqui, ó. O 4 a 6. Falei que eu tenho que comprar um outro negócio que eu esqueci. Agora, dá um de cinza na mão para ver se não faz, ó. Cem anos de solidão no de cinza. Não faço. Eu não tenho nem paciência para ficar esperando os personagens se apaixonarem. Nossa, dá um ódio. Quem que eu pego? Pego um clérigo? Pego um clérigo. Um guerreiro. Sei lá. Veja. Pego um clérigo para ser mais alguém para curar. Vai aqui. E daí tem um favorite soul. Quando faço a menor ideia do que isso significa. Favorite soul é alma favorecida. É um clérigo diferente. É um clérigo que usa... É tipo... O mago é o clérigo. O feiticeiro é o favorite soul. Tipo isso. Entendi. Eu tenho que pegar o clérigo que está no meu nível? De preferência. Tipo clérigo nível 4? Sim. Não posso pegar o clérigo nível 6? Pode. Daí quando chegar no nível 6, pode invocar. Ah, entendi. Tem que estar no nível 4. Entendi isso aqui. Eu estou longe ainda de... De fazer as 5 bolinhas. Então eu comprei ele por 2 horas. É uma boa. Música de lésbica. Música de lésbica? O que é isso aí? A tua mãe sabe que você fica cantando essas músicas? Maria Gadu. Não, e além de ser música de lésbica, é Maria Gadu. Reflita. Reflita. Eu estou tomando um banho em uma cachoeira. As pessoas devem estar me olhando confusas. Cadê você? It was very nice. Estou aqui nessa cachoeira. Misericórdia. Foi lá para a casa do caralho. Não, estou aqui do lado. Vamos lá então. Cadê? Eu não sei porque está sumindo a minha... Meu trequinho vermelho, trevoso. Muito o quê? Estava aparecendo para mim. Eu ia falar que você é muito pequeno. Daí eu perco você de vista. Daí eu vejo o esqueleto e eu achei. Entendi. Não, agora está aparecendo. Mas antes estava aparecendo? Estava. Então, sei lá, só aqui que as vezes a bilhete. Era uma vez um homem cantado que vivia no pé de caquinha. Em cima eu morava um homem safado que vivia fazendo pipi. Um dia o erro se aborreceu na porta doente. Então, foi, então, nessa ocasião que eles se casaram. Então, se eu entendi bem, um deles era alguém que ficava se expondo nos lugares. Que vivia fazendo pipi para fora. Um doente safado. Que vivia fazendo pipi para fora. Exposing yourself. Se expondo. É que se falar se expondo em português não é a mesma conotação. Aham. Ficar fazendo flashing. Flashing? É, fazendo flashing. Ficar fazendo os flashings. Pois é. Comprar um... Nossa, bagulhou o jogo. Foi. Comprar um... Um capote daqueles para fazer flashing. Era uma vez um rosto encantado que vivia no pé de caquinha. Em cima eu morava um homem safado que vivia fazendo pipi. Isso. Quem que é meu carinha? Eu não vi quem que é meu carinha. Então, o Mallory. Cadê meu carinha? Ah, agora eu vi ele. Oi, Mallory. Me defenda, Mallory. Porque eu sou burra. Imo. Essa é uma daquelas missões que vai levar três horas. E tem cara que vai ser uma daquelas missões que vai levar três horas. Talvez. Lembra que você tem que ler essa parada. Ah, eu nunca leio que aparece esse lino nesse negócio. Nossa. Ainda nem tempo deu. Eu coloquei ele no ataque. Vocês mataram ele tão rápido que ele não atacou. Ah, mas logo em seguida ele ataca. Mas acho que não falou nada de amarelinho, né? Não. Agora parou. Falou. Você não lê essas paradas, né? Não. Muitos patrulhos estão andando através dos vales da enseada. Tome cuidado enquanto você avança. Atire. Ah, é pra gente deixar eles quietos. Não. É pra eliminar eles mesmo. Atire. Mata, mata. Nossa, vê um fogo aqui? Você cura, minha filha. Eu pedo pro Sebastião ter curado. Olha que eu passo... Ah, tá. Aqui eu passo pro Sebastião me curar. O Sebastião me cura muito pouco. Nossa, mas eu levei um fogaréu ali que eu... Misericórdia. Pois o Sebastião não está me curando. Como é que eu tenho que fazer pro Sebastião me curar? Clique em si mesmo e manda ele usar a magia de cura. Agora ele me curou. Não, quem tá te curando é... Quando ele tava lutando, ele... É? É, eu tô mandando te curar. Não, mas ele tá dando 21 de coisa. Eu vi ele fazendo 21 de cura ali. Ah, muito bem. Olha lá, ó. Pegue... Esse acampamento parece bem organizado. Como se a crew... Esse acampamento parece bem organizado. Como se a tripulação esperasse... Estivesse esperando ficar por algum tempo. Ó, pegue aqui o baú de pólvora. Cadê o baú de pólvora? Eu estou salvo. Obrigado, obrigado. Eu não queria terminar meus dias no... Na... Goela de um Roblox. Porra de volta pra casa. O Capitão Cage estará feliz de te ver vivo. Aqui o Powder Keg. Isso que? É pra atirar nele? Meu Deus do céu, minha filha. Não dá pra usar. Não dá pra pegar ainda? Não, tá falando do Spice. O Best Effort. Tá, tá, tá. Então a gente tem que... Então a gente primeiro tem que falar com o hominho, ó. Deixa eu pensar. Ai, ai, que fome. Fome? Fome. Ó, tem um Plague Reaper ali. Onde? Não tô vendo nada. Você tá me seguindo? Tô. Tá, tudo bem. Então eu vou começar. Ah, agora eu cheguei perto. Posso bater nele, então? Pode. Preferencialmente, inclusive. Tô tentando. Não sei se eu consegui acertar ele, não. Porque não apareceu nada aqui. Agora ele já faleceu. Olha que bosta, cara. Ele ficou preso no barril. Eu não tô conseguindo mirar em nenhum bicho. Ódio. Tem que ficar apertando tabi só pra mirar nos bichos. Porque se ficar no queiro, não pega bicho nenhum. Esquisito isso aí. Se eu não me engano, no queiro aparece, bicho. Mas no queiro ficou indo no barril. Pra aquele barril de pólvora tava lá embaixo. É um caralho, né? Tá, eu vou usar a magia de produção contra fogo. Porque tem uns caras me tacando magia de fogo. E tá doendo. Tá me seguindo ainda? Tô, tô atrás de você. É, por isso que é bom eu ir na frente. Oi? Aqui. Morreu? Não. Tem um ríper aí? Não, não. Os lobos me derrubaram. Tem uns warg. Tá. Vamos ver. O ar é salgado, fede de, sem dúvidas, como a Ugro. Jinx, o primeiro imediato do bombom Raider, lutou sua última batalha. Pegue ali o parchment e leia então. Ah, achei que era dele. Achei que era pra ler. Tá pegando os baús, né? Tinha baú lá no outro? Na anterior não, mas na primeira sim. Na primeira eu peguei. As ordens do Yarrar dizem que ele deve velejar até Stormreach e bloquear o porto. Impaça-o de sair da enceada. Eu peguei 11 Mysterious Remnants. Correto. Muito misteriosos. Vem eu, hein? Pô, teu bichinho é rápido, não é? Qual bichinho? Você? É. Rapidinho, mano. Agora a gente pode voltar e pegar os barris. Porra, ligeiro, eu tenho três vezes a tua altura? Ui, tem uns bichos tocando coisa lá, Kale. Aham. Faleceu. Ah, não deu nem tempo pra apertar TAP pra aparecer alguma coisa aqui. Ainda bem que não deu tempo, porque esses bichos batem forte, então quanto antes eles morreram, melhor. A gente vai morrer. A gente vai viver. Pegou o outro lá. Viu que tinha dois aqui, né? Ah, pegou os dois. Peguei os dois. Dois e dez-seis. Faltam três, então, além daquele outro que a gente já vai pegar. É. Eu acho que já vai ter renascido um bicho lá, falei? Não, aqui, acho que, se não me engano, não renasce. Esses que estão aqui é porque eles são... Eles são... Eles ficam patrulhando, sabe? Pegou lá? Por que que eu digo pra você pegar? Porque você tem mais força que eu. Eu com os meus bracinhos finos, Deus. Tem outro Reaper lá. Ah, onde que você está? Eu fui lá pegar o negócio de você. Eu tô aqui atrás. Literalmente, eu tô aqui parado. Aqui atrás. Ah, tem uns bichos que estão batendo. Ah, onde que tem o Reaper? Eu tô aqui atrás de você. Ali, ó. Onde é o Reaper? Mas que caralho? Da onde tá aparecendo essas coisas chatas, pô? Ah, vem aqui. Beleza? Aham. Não tô vendo o Reaper ainda. Cadê o Tybo? Ah, tá ali. Uh, cadê? Caralho, saiu da minha vista. Cadê o Reaper? O Reaper, dá pra você ficar parado? Dá licença. Faleceu o Reaper. Mas não fui eu. Ah, sei lá quem era. Não importa quem morreu. Ui, sai. Não, não é baixo. Faleceu todo mundo já? Foi. Morreu o bardo. Ah, é uma briga intensa, né? Não, foi eu que matou o Reaper, não. Eu não tava conseguindo clicar no Reaper. Sei lá quem matou. Sei que morreu. Pegou Deus do mundo, não pegou o Reaper. Peguei um dos teus carinhas aqui, a alma dele. Aquilo ia ressuscitar o pobrezinho. É. Se não me engano, tem. que tá bom. Se não me engano, tem. Sim, vamos descer aqui. E aí, tá bom. Vamos descer aqui. Tem outra aqui que tá batendo... Eu faleci Acho que eu também vou falecer pelo jeito Essa porra desse guarda aqui... Eu já morri, eu já morri Ah, que bosta Uma lorinha aí também Porque os carinha conseguem ressuscitar a gente? Conseguem Eles conseguem pegar as pedras, entendeu? Quer dizer, ressuscitar a gente não, mas pegar as pedras pra ir até lá sim Entendeu a lógica? Entendi Essa merda desse bicho com dano elemental Diz que ferrou Entendeu como é que a gente faz pra eles irem lá? Já tô correndo pra ir lá Entendeu? 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 É, dois deles sobreviveram É, dois deles sobreviveram O esqueleto é forte Agora cadê o meu carinha? O meu carinha já ressuscitou Eu não tava com a pedra dele? Já ressuscitou Ih, eu perdi alguma coisa que me dava Ah, é porque eu morri, daí afetou minha alma Daí agora eu tenho menos vida É, mas só esperar Tá vendo aquele debuff que tá aparecendo ali? É só esperar pra passar o tempo Ah, tá O que é que eu faço pro meu carinha? Recuperar a mana dele Seleciona o lugar de descansar e manda descansar Não era pra você descansar, filha Era pra ele descansar Você pode andar, bater, fazer alguma coisa pra interromper o descanso, se você quiser É bom que daí recupera Já sai daquele buff estranho lá Deu merda que o... Bem na hora... Aquela porra daquela... Daquela... Daquele... Daquela patrulha bateu bem na hora que eu mandei atacar Um saco E eu consegui cair Eu tinha que ter ficado lá em cima É, daí sim, de fato ele vai ser arqueiro Mas o arqueiro é que tem menos vida, né? Sim Depois de mim é o meu carinha Mas ainda que os esqueletos são fortes, daí deu boa Acho que é aqui, eu não lembro mais Ah, estou levando Eu estava seguindo os carinhas dele Eles se deram a transportar e agora eu estou kkk Me perdi Eu já volto aí, porque senão você vai pro lugar errado e vai ter bicho Eu estou naquele acampamento Pode vir por aí mesmo, desse jogo aqui Naquela... Naquela montanha que a gente subiu, né? Exatamente Por onde que a gente subiu? Eu não lembro Deixa eu ver onde você está no mapa Para cá não, para cá não, para cá não É, para cá Ah, é o baú Esse baú a gente já pegou Eu acho que eu não peguei esse baú Porque eu falei sim Não, é o outro aqui Mas vê, vai que você não pegou esse também Não, peguei sim É, o que está aqui que você não pegou Daí a gente subiu aqui Daí aqui os carinhas morreram, né? Estou com medo de ver algum carinha aqui Não, eu estou aqui do lado Você está longe de mim Aí, só pegar aqui Ah, tá Nossa, parece tão longe no mapa Uhum Fazer a do ladinho Estava olhando no mapa Daí, nossa, mas Como assim você está do meu lado? Você não está aqui do meu lado Você está lá na PQP do mundo Não, então Eu estava, eu estou lá Olha lá, ó Faz o seguinte Taca uma flecha naquele ogro Você consegue enxergar o ogro que está ali? Não, não atira no ogro Atira no reaper Se você conseguir Não estou enxergando porra nenhuma Não? Não, pera Para onde que eu tenho que olhar? Eu vou Eu vou trazer Eu vou pegar o reaper então Cara, eu não estou vendo nada Eu não estou vendo que você está vendo essas coisas Estou olhando para o lugar, certo? Sei lá Aí, ó Senta a borda Ah, acertei Acho que tem que alterar a configuração de vídeo para você Daí você consegue enxergar, sabe? Mais delo... Ai, ai, ai Tem mais bicho ali Tomar que não Eles estão vindo para a nossa direção Ai, eu queria conseguir subir aqui Ai, ai, ai E veio todo mundo, cara Eu estou bem aqui longe Morreu todo mundo? Eu estou dando Eu estou dando Q aqui Não está pegando Vocês estão muito longe Morreu todo mundo? Não Estão vindo Estão vindo Desde que venha Ai, que porra da aranha Está ali Você avançou um pouco mais para conseguir bater? Avancei, mas não estou pegando nada ainda Eu não bato em um outro, eu acho Acabou? Tem mais uns atirando coisa É que eu não estou em um lugar Ai, caralho Levei uma magia de fogo aqui Uia, 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 uia Viu, viu? Só que eu vou ter que bater em um outro carinha aqui Porque esse outro carinha aqui Você me tacar de volta Tem uma magia de fogo Que nem ele tacou Nem morreu Estou tentando acertar, não Foi um dos teus que morreu É, coitado do meu sátiro de novo Ele está brincando, está fazendo cosplay de sapito Pois é Olha lá, tem outro barril de pólvora Tem um carinha invisível aqui, mas que eu ouvi Misericórdia O que? Não, a briga Para mim foi tanto tranquila Ah é? Eu levei uma paulada lá que me deu cento e pouco de dano Nossa senhora, eu tinha morrido Veio setenta e pouco e mais cem É, mais cem E mais Quarenta e pouco que daí juntou cem Você vê que minha vida nem se mexeu, né? É, porque você estava atrás tacando flecha, né? Mas é lógico mesmo, você ficar atrás tacando flecha Porque eu tenho Tipo, três vezes a sua vida Eu matei, eu acho que bastante gente Ah então E eu acho que eu matei só uns quatro, cinco carinhas Uns lobos Ah, tem um baú aqui Você está passeando aí, não pega as coisas Eu já peguei o baú Esse daqui não Ah, tem outro baú Tinha pegado no outro baú, quando? Ah, que foi pego o baú ali de cima, né? Ah, é Tem mais esse daqui que tem mais outro baú Aí pega a powder keg também Tá É legal que parece que está escrito Você segura powder haste nos seus braços Mas eu não estou vendo nada Pois é Vamos voltar a ressuscitar meu sátira Porque nunca você sabe Fiquei trabalhoso Só não fico aqui porque é perigoso E o meu clérigo também está com pouca mana já O Fergus O meu como eu mandei descansar Ele está bem É, o meu não mandei justamente Porque para Esperar zerar a mana Faltam três ainda Falta achar o First Mate E Booby Trap Eu sabia que você ia rir do Booby Trap Olha Estava esperando o riso da Booby Trap A gente sai daqui da série Mas o que está saindo Sai da gente Olha, sai da minha frente Agonia que eu tenho Essas coisas Esse cara que não sai da minha frente Foda, man Foda O teu sátira bem devagarzinho Ele é muito lerdo Pior que eu O que é você? Eu estou aqui Você vem aqui Porque eu preciso da tua cobertura Onde é que você está? Minha filha Acho que você não está Você está com muito pouca visão Acho, né? Daí você não enxerga tão longe Tinha que um dia dar uma olhada Mas é que também Vai que aumenta a visão E fica lento o jogo Ou o jogo não está lento Tá, já está lento Agora eu estou vendo Que tem um carinha lá Você quer que eu atire no carinha? Não, porque ele é um clérigo Ele vai ficar até batendo Eu vou ir lá Para ele focar o alcance em mim Entendeu? E daí eu atiro em quem dá para atirar, é isso? Exatamente Entendeu a lógica? Entendi Hit atrás de hit Hit atrás de hit Hit atrás de hit Meu caneta Mas que eu não morra Não morra Eu dei carregar noção Não tem mais ninguém, né? Tem, tem sim É que veio outro grupo ali Ah Não, era só a patrulha O outro grupo não veio O problema é o seguinte Eu tenho uma magia de produção contra fogo Só que ela segura um raio Um raio ardente No máximo dois E cada clérigo Joga um raio ardente Entende? Daí acaba a magia E eu levo tudo no peito Daí é foda Tá então Olha lá, levei a magia Caralho Mas cadê? Então aqui é que eles vêm Eles vêm no Eles vêm No furtivo, entendeu? Uhum E agora pra onde? A gente segue ali Tem um treco ali Não tem nada aqui pra pegar, né? Eu já peguei esse baú? Não sei Eu sei que tem outro treco ali, ó Olha, eu peguei o baú Olha só Eu peguei o baú É Ali tem outro Ai, ai, ai Tem bicho ali? Eu não tô vendo nada Tem, tem bicho Fui Nossa, eu tive que chegar muito perto Pra ver alguma coisa Acabou? Tamo na treta aqui Tamo na treta Ui, que ódio De alguns lugares que eu fico, viu? É, tava bem ruim a visão mesmo ali Eu só consegui começar a atacar Quando eu subi nesse morrinho Pra você ter uma ideia E eu ainda tive que pular Porque eu sou muito baixinho Acabou, né? A hora que eu subi no morro Que eu criei coragem pra subir no morro Isso Tá, agora deixa eu ver se eu consigo chamar a coisa Eu me senti o anãozinho do filme do Coringa Agora eu não consigo mais pegar coisa Literalmente eu tava vindo aqui E eu tive que pular aqui pra conseguir acertar Aqui no baú você não pegou? Você já pegou? Não consegue mais pegar a chest? Não Na verdade todo o meu inventário tá cheio Eu não tô nem conseguindo mais pegar os baús Ai, ai, ai Sério? Sério Mas a gente já pegou Se a gente precisava era 6 A gente pegou uns 9 Deixa eu dar uma olhada aqui Tá bom Então jogue fora alguma coisa Pra pegar pelo menos as heroic deeds Que isso é importante, sabe? Eu não sei o que são heroic deeds Ou o que tá no baú O que que você não pegou? Tá, tudo que tá com X Eu não vou usar, né? É Vamos fazer o seguinte Passa pra mim Como é que passa pra você? Só arrastar ali na coisa Porque eu ainda tenho espaço O que que você quer carregar? Você Pois olha, não sei Passa algumas das coisas com X Pronto Que daí eu Até mais rápido pra eu ir inspecionar Passa 8 coisas com X Tá Aqui 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 Porque cada baú Dá um item desse, sabe? E daí Essa é uma missão Que tem bastante baú Como deu pra perceber O que que achou Do meu personagemzinho? Muito bom Seu personagemzinho Mas ele é bem Realmente muito forte É Mas você vê que ele é bem forte Mas também ao mesmo tempo Ele é um estilo de jogo Totalmente diferente Da minha maga, né? Uhum Tipo O objetivo A lógica dele é a seguinte Vai correndo no meio da briga E bate Forte até Pra matar antes de morrer A minha maga não Tem paciência As coisas? Passou Veio um Um carinho aqui Você quer que eu pegue? Logo que eu não precisa Senão eu vou ficar sem espaço de novo Pega os Não, o powder keg não precisa mais Mas pega as coisas do baú Pra não perder Porque, pô Deixar a coisa no baú Dá dó Tá, vambora Só espere Que eu tô fazendo uma coisa Que você conhece muito bem Se curando Não Usando Ela pra recuperar A minha mana É verdade Você faz muito isso Porque não parece Mas eu sou um mago também Eu não consigo Eu tenho que olhar pra baixo Pra TV Porque senão A minha tela A minha personagem Tampa você Se eu olho pra frente Eu tenho que abaixar a tela Pra TV Então não é Nico Que você é Então Vamos lá Nossa Vem de cara na pedra Depois fala de mim Eu tenho 500 magia aqui Pra ficar controlando Aqui não tem nada É que as vezes Tinha coisa aqui Por isso que eu Mas é que o seu computador É bom Seu computador O jogo roda bem É É verdade Tá Tem alguém tacando Eu tô Tentando Tocar flecha No cara Mas não tá fácil Acho que deu Cadê Acertei Não tô nem vendo Cara Tem um Reaper Vindo Tem um Reaper Vindo Cadê Qual é o seu Nossa Não dá nem tempo De clicar nele Então É porque Tem que ser assim Senão ele mata a gente E já era Era daqueles Que dão medo Porque se você Não mata rápido Eles Eles vão dando Dano adicional Cada vez maior Na gente Matou? Acabou? Acho que sim Vamos ver Se tem mais alguma coisa É Ainda Ainda falta um pouco Tem mais um grupinho Aqui Agora Nossa Deixa eu abaixar Um pouco Essa Tela de Conversa Aqui Todo mundo Mocadinho Atrás da pedra Que bonito O arco que eu tenho Até que é bom Quer dizer O teu é melhor Mas Ah mas é por Motivos óbvios Né É Só que daí É bom Porque daí eu consigo Chamar os caras Para vir O que acho que Deu para perceber Que é uma boa estratégia Né Aham Nossa Eu não sei o que aconteceu Mas aconteceu Apareceu uma bolha vermelha Ali morreu Ah é Essa espada Tem chance De trazer De causar Um dano de fogo Bem alto Muito raramente Eu não estou muito contento Com a minha rotação De jogo É Usando também o botão direito Do mouse Eu estou sofrendo Porque no meu caso Eu estou vendo Que tipo Os meus primeiros ataques São As magias Para acertar a distância Só que eu estou Daí quando eu chego Perto para bater Às vezes eu estou usando As magias Em vez de usar o golpe Faleceu Faleceu Não Tem gente Tem gente Ih Eu ataquei lá Num clérigo Lá na puta Que pariu Foi sem querer Eu apertei o tab Pensando se tinha Mais gente Ou não E de repente Sim, sim É Tudo de bom Tá Você salvou Oito tripulantes Da Banshee A escuna Do Yair Foi descoberta No fim Da Da enseada Ele Ficaria preso Sem ela Agora a gente Sobe no barco Sim Pega aqui O baú Não quero Colocar Bolt no meu Cleaver Não Parou Pausa Palhaçada Vamos jogar Tudo fora Essas merda Inferno Sério Quando eu vejo isso No meu inventário Dá vontade De só jogar fora Eu esqueci De ir lá Vender Da próxima Tamo quase No final da missão Daí dá pra ir vender Pra levar espaço Dá não Vai ter né Porque você tá Cheio de coisa Sim Tem que vender As joias É Aperta É pra eu estar vendo Alguma coisa? Oi? É pra eu estar vendo Alguma coisa? Não É pra você vir aqui E me dar Cobertura De novo Eu vou ir lá Pra bater Naquele Clary Tá Pera lá Deixa eu descer Aqui Ah Olha Eles me chegam Acabou? Não Só tinha três Tá Agora Você tem que Trocar Aqui Esse Pequeno Navio Parece Flutuar Por muito pouco É A Anal Da Da Iaiar Parece Deve ser muito Profunda Pra ancorar Em tais Águas Rasas Ou seja É Substituir É vai trocando Wooden keg A lógica é Você vai estar Trocando o barril Normal Por barril de pólvora Troca os seis Isso Falta um Eu acho Tá Aí agora Você usa a tocha E sai correndo Como é que é? Por que eu? Então saia Daí eu uso Eu que sou burra? É então Saia correndo Daqui Tô tentando Aqui tá bom? Não Vai explodir o navio Aqui tá bom? Tá bom Dá uma olhada nele agora É Viu? Eita A escuna do Iaiar Foi transformada Numa bomba flutuante Você ouve uma voz Reclamando Não muito distante Provavelmente Iaiar Percebendo que ele agora Está preso Na Em terra Cadê você? Eu tô aqui do teu lado Aqui tá tudo branco Provavelmente ainda Tá Na qualidade Eu vi alguma coisa Eles estão aqui Em algum lugar Poda que A magia não acerta Tão longe Mas a flecha acerta Você já consegue vê-los? Não Porra nenhuma Ah, agora vi Senta porra É muitos São muitos Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Ai, filho da puta E a Iaiar grita Frasamente Eu vou te matar Vou matar vocês todos E então ele morre Efetivamente Acabando com seu próprio Blith Acabei de borrar meu Coisa Hã? Que saco Que foi? Não, passei a mão no olho Ah, uma bosta Ai, ai, ai É, eu tô vendo alguma coisa? É que eu tô Você não consegue Por causa da qualidade Mas tem um Reaper ali Você tá dando flechada nele Tá funcionando Matei na flecha Vê só A vantagem É porque as magias Não acertam tão longe E a flecha Se enxergou Tá acertando É, não tá me enxergando Preciso aumentar Esse daí Pra ser uma boa jogadora Só que Esse jogo não funcionar É, então Vamos tentar Vai que não muda Ó, aperta ESC Vai em Options Vai lá Advanced Graphics Beleza? O que que tá escrito em Object High E daí dá a Close. Mudou alguma coisa aparentemente? Não. Beleza. Aí vamos ver se mudou alguma coisa pra enxergar os inimigos. Quando a gente chegar perto de algum inimigo que é pra frente. Espera só ver uma coisa aqui, só um pouco. Hum. Tem um cara escondido ali, ou é o seu esqueleto, é o seu esqueleto que eu tô mirando. Tô na frente dele e tô conseguindo mirar no seu esqueleto. Como? Não sei. Ó, você tá conseguindo ver o clérigo que tá lá? Tô. Mas acho que eu só teria visto antes. Será? Acho que sim, tá bem perto. O Marksman, você consegue ver? O quê? O Marksman aparecendo. Agora eu consigo. Então, acho que mudou sim. Tá ficando tirando todos os meus kills, você viu? A gente fica dando suporte pras pessoas e as pessoas tiram o nosso kill. Mas eu queria que o negócio fosse um pouco mais estilo, assim, legula, sabe? Com uma flecha pra cada inimigo. Ah, sim, é. Seria bom. Fale só com a Madienne e Hakan primeiro. Já tirei no cara. No cara ali? Nesse Stanley Tusk aqui, não é? Ah, é o cara que era pra gente ser amigo, né? É. Tava tirando nele já e falei, ih, é monstro. Fale com essa Madienne, vamos ver. Habilidades aqui de... Oi, Madienne. Madienne, Hakan. Se eu colocar minhas mãos naquele pequeno patife... Mas fale com o Stenetusk primeiro. É... Porque ele está no comando, não eu? Ah, tá. Ah, se ele sentir que alguma coisa não é digna dele responder, então daí você fala comigo. Aham. Tá, então fale com ele, afinal. Um Kubolt não é uma ameaça muito grande, mas obrigada pelas palavras gentis. Uhum. É... É... O bravo herói matou o Dinkx, matou o Yar, resgatou a tripulação do Cage, do Nicholas Cagezinho. É... É... Três vezes... Ó... Bravo herói. Ao menos. É... Você fale com o Nicholas Cagezinho quando você voltar. É... 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 Fale que você... É... 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 Mas agora, é... Só celebração daqui pra frente. E... Bebida predente, também. Vai. Yar... 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 Yip, yip... Urra! Byrra! É... Eu fiz só duas ainda, né? É... É... nights and the feeding light. Ele falou três? É... Meu Deus, o pessoal parece que eu tô lendo alguém falando, sei lá, texano I don't read texano I read English Enquanto eu procurava, escavava Não, Scrabble é Lutava até chegar Lutava, é, lutar Tipo, meio esperneava, sabe, meio pra debatir É, tuxorca também não sei o que significa Até a costa, até a praia Até a praia Das coisas queimando As coisas queimando da banche Aquele Não, calma, eu vou achar uma palavra boa no português pra isso Mesmo que não seja o mesmo significado Aquele Calma, eu vou pensar uma palavra Aquele insolentezinho Pequeno De bola de pus De scartong Tentou me O que que é roguete? Cortar e amarrar Me amarrar e me botar numa panela Num ensopado É, ele não conseguiu me segurar Obviamente Mas eu quero ele morto De qualquer jeito Mata aquele Kubold pra mim Matar um Kubold Vai ser definitivamente mais fácil Que matar um ogro E daí eu falava ali O Stan Tusk O Urra 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 está morto O Banshee está vingado Três Urras Para nossos Simpáticos Salvadores Ip Ip Urra Ip Ip Urra Eu peguei a baú Tem baú Cadê a baú Não tem baú Ainda não pelo menos Opa O lado errado Acabando o Druris Aqui, meu Deus Aqui no meio dos matos Imagina se tem sapo Credo É que daí Eles se esconderam Ip I Tá vendo alguma coisa? Não Tá vendo o Marksman ali? Não É bem na fronteira Aqui você consegue enxergar As pessoas ali? Consigo Então Santa Flecha, Neves Tá Espera lá Misericórdia Recua Ui Vai tacando flecha, Neves Tô tacando Tô tacando Gente, eu tô subindo uma montanha Ela vem pela montanha Ela vem Acho que daqui eu não consigo atirar, né? Creio que não Dei a volta Dei a volta e vem Numa panela Na parte de trás do acampamento Um kobold Acabou? Acabou Um kobold Um kobold O que que era que falou? Mexe uma bebida Pungente Esse é o O cozinheiro kobold Scartong Scartong Se debata em agonia Então para de se mover Oi? Eu matei algum bicho novo No meu manual do monstro É, o meu apareceu aqui também Alguma coisa do manual do monstro Olá, aqui tem o bolo Eu já vim correndo de dinheiro aqui Eu não sei Você tinha percebido Olha só, parabéns Um treco desse cartong O que que é que eu ganhei? Uma massa, tá? Nossa, o que? Coisinho, cocô Vamos conversar lá com a mulher Para ver se ela fala algo Ó, 47 minutos de missão Até que não demorou tanto tempo Mas é uma missão grande Eu achei que ia demorar 3 horas É É das missões clássicas? É das missões clássicas Ah, é por isso, né? Sim As missões novas que o pessoal Uma missão longa 3 horas Uma missão muito longa 10 horas Sim Antigamente a missão longa Era uma hora Porque eles sabiam que as pessoas Tinha mais o que fazer da vida Sim, hoje em dia Que não tem mais nada As pessoas não tem mais nada Para fazer da vida Deus, mas senão pode durar 10 horas É Eu estou feliz que aquele Desíduo, né? Tipo, morto Desíduo é doente Aquele Cubo de doentio Se foi O tipo dele Merece mais do que a morte Eu Eu irei I will make sure Eu Eu irei garantir É Que Queijezinho Saiba tudo o que você fez Por mim Daí A gente responde a mesma coisa Matar um Combold foi bem mais fácil Que matar um Ogo É, é verdade Mandar pelo WhatsApp Dá também O gato Ele não falou nada novo Nada novo Ovo feliz Nada novo Beleza, finish Terminamos uma missão complexa no Reaper O que achou da dificuldade Reaper? Nossa, achei Que ia demorar 30 anos Mas é interessante, né? Que a dificuldade Ah, pra mim foi de boa A gente só morreu uma vez Oi? Só morreu uma vez? A gente só morreu uma vez? Mas eu digo também Até no Você percebe Até os bichos morreram juntos, né? Sim Não, mas você percebe Que, sei lá Tipo, é um outro feeling Um negócio mais desafiador Assim Ou não sentiu muita diferença Também É porque eu fico tão longe, né? É, mas quando eles chegam Às vezes eu fico Eu sinto muito sentido Que eu sou meio inútil Ai, eu não vi Quantas pessoas eu matei Que ódio Vamos falar com o Nicolas Cagezinho O Nicolas Cagezinho E eu também não esqueci de perguntar Quanto de experiência você tinha ganhado Ah, eu sei que agora Eu tô com duas bolinhas E falta só Três mil pontos Pra eu chegar na terceira E você tava com quantas bolinhas? Tava com uma bolinha E ainda faltava metade da barra Pra chegar na segunda Ou seja, é bastante experiência Agora eu tô com metade da barra Pra terceira É bastante experiência Bastante Tá, vai lá A tripulação que você resgatou Você viu que o Nicolas Cage Vai fazer um filme Que ele interpreta o Nicolas Cage? Eu vi que o Nicolas Cage Vai fazer um filme Que ele interpreta o Nicolas Cage Eu vi Sensacional Foi mal É que o Nicolas Cagezinho É que nem o John Malkovich Fez um filme Que ele interpretava o John Malkovich Sensacional É tipo também Meio que a vibe De Zumbiland Quando o Começa o nome do cara Sim, o Tá dormindo Desgraçado O Bill Murray O Bill Murray Entrepreta o Bill Murray Ou tipo E falou mal do Garfield É Falou mal do Garfield De quem que o Bill Murray Não fala mal? O Bill Murray é uma arrombada Ah é? Ih, o Bill Murray Não sabia que é uma arrombada? Não sabia que é uma arrombada Minha filha Bill Murray é uma arrombada É um daqueles assim Ah É Eu falo que bem entendo Porque eu sou genial Aff É, e ele é arrombado Machista Fala merda Hoje em dia ele Fala um pouco Ele é menos Machista Nas coisas, sabe Mas Já foi muito Muito escroto Eu também Eu tenho Eu tava vendo Hoje lá Coisas pelo quais As pessoas perderam respeito Pelos artistas Uhum Realmente E daí eu descobri Que o O Leonardo DiCaprio Ele costuma namorar Mas modelo Tipo 20 anos Mais nova Que ele Ou modelo De tipo 20 e poucos anos Sabe? Uhum Ele já tem o que? Quase 50? Não sei Não sei quantos anos Tem o Leonardo DiCaprio Eita, né? Pois é, então Mas ele bota fogo Na Amazônia Na Amazônia Não, o Leonardo DiCaprio Bota fogo na Amazônia? Acho que era, né? É Pra culpar o Bolsonaro Exatamente A tripulação Que você resgatou Já me contaram A história Da sua vitória Então vocês É Encurralaram Aquele Maltrapilho Do Iar E Deu a ele A justiça do mar Não deu? É Isso foi um That was a great deed Eu não sei como é Que eu te dou Feito Isso foi um grande feito E E ninguém irá se esquecer Tão cedo Porra, filho da puta Tá valendo Ah, às vezes ele fecha, né? É E atirou só de raiva Atirou só de raiva Obrigada Que você possa ganhar Outro navio E navegar pelos Pelos mares Mais uma vez, capitão Nicolas Cage Correto Não posso usar nada Do que ele me ofereceu Você acredita? Tá tudo com um X Acredito Mas eu vou pegar O herói que diz Correto Sacanagem, hein Nicolas Cage Nossa, o que é Que esse bicho feio Aqui Meu Deus do céu Um lagarto Reptiliano Tão repetiliano Do seu lado Você viu? É um dragonborn É um draconato Vou tirar no repetiliano That's racist That's racist Tá bom Eu vou dançar E agora o que a gente faz? Pior que eu Pra mim Teve um hobby gostinho Bem adequado Era barra e dance, né? Barra dance E barra dance 2 Eu queria me ver de frente Dançando Mas não dá É, só dá pra ver Se você tem Se você tem Mousepad Barra dance Olha eu dançando Nossa, é a dança do Carlton Não, não é isso Não, não é isso Igualzinho, não é? É a dança do Carlton Oh, meu Deus Tá, deixa eu ver a dance 2 O que a gente faz Ataca Não há dança do Carlton Tem, tem Ah, mas o do Carlton Vai topar Muito fera Esse bichinho Ah, viu, viu Os gnomos Os gnomos São Como é que eu faço Pra mudar de frente? Você tem que olhar Com Ah, tem como você mudar O botão Pra mudar a câmera Mas, tipo No padrão Você muda Apertando Space No Teclado numérico Entendeu? Não tem teclado numérico É, então Esse que é o teu problema Você não tem teclado numérico Até tem como fazer Mas se você mudar Se você realmente Quer fazer isso Até Até Não, muito esforço Muito esforço E Deus teria que mudar o botão Nossa, mas que massa Não, eu tava esperando por isso Tá bom Você voa? Não, eu só pulo alto Porque eu sou Quera Aí outra expressão Vai ver isso Quera Ah, isso eu tenho aí também Com o pessoal Quera é O Galder Coisa de gente idosa Não, é coisa de gaúcho Mas até É tão obscuro Que até a Dani Pensou ué Então é coisa de gente idosa Talvez seja de gaúcho idoso Pode ser Gaúcho idoso Pra onde que a gente vai? Calma lá Tô olhando aqui Eu vou embora sozinha Vou explorar Eu busco uma estrela Pois é, né? Tem as Pois é Vou descobrir onde que é O banco sozinha Banco não Ah, você quer ir lá no coisa? Ah, você tem que limpar o inventário, né? Sim É que isso vai parar, meu Deus do céu É, mas você Você diz que Vai pra onde precisa ir mesmo Tem lá, ó Hammer and Chain Só seguindo Eu caí Meu Deus do céu Você tá debaixo d'água Ou você tá lá na pedra? Nossa, você tá na pedra, hein? Nem sabia que era possível cair aí É possível cair em todo lugar, Daniel Eu fico impressionada Como dá pra cair aqui Tipo, eu pensei Ah, beleza Você tá num lugar que é Assim, você tá numa cidade É, obviamente O pessoal não vai deixar você cair na escada Você cai na escada, sabe? É Realmente Que o negócio é Pior que é interessante até Tipo, quando o pessoal joga RPG de mesa Aqui em Stormreach O conceito de Tipo, como a guarda Não tá nem aí Deixa você só se fuder, sabe? Bom, é tipo a vida real Eu não lembro O que vem nessa coisa Eu não me acho Fé Não vou pedir sua ajuda Não vou ver no mapa Porque eu sou inteligente Ah, já descobri Eu não quero Parabéns Nem olhei pra você Passei reto Muito bem Strong Black Room Eu acho que foi um pouco estranho Pois é A Liz não suportou Só o Black Room Diz que é Achou meio racista O racismo A gente vai O racismo vai deixar de existir Quando parar de falar no racismo Sabe que a gente vai ser cancelado, né? Não pode falar essas coisas Não pode falar essas coisas? Você não pode ficar falando essas coisas Você vai ser cancelado Mas é o Morgan Freeman que disse O pior é que, na verdade, não é bem Ele nem foi tão arrombado quanto dizem, né? Tipo... Não, se olhar o discurso inteiro faz sentido Mas é que se foca só nessa parte Pessoal, se foca nessa parte Carinha, vou vender Eu tô com trocentas poções O que que eu faço com essas poções? E o pessoal fica naquela treta Que ele é meio que tipo Unculton, assim Mas na verdade não foi nada disso Olha, eu ganhei uma tinta de cabelo Mas meu cabelo já é rosa Então tipo, por favor Ah, venda as poções Qual coisa que você acha que você não vai usar Depende da poção também Vai tomar no cu esses bolts do caralho Não, nunca lembro de tomar essas porras Dessas poções Eu tenho um scale É o meu of light resistance Que eu não posso utilizar É, uma armadura de scam Armadura média, né? Pobre em Deus Você nunca vai usar Não é medium armor? É Então, se você usar armadura leve Light armor Tá aí, tem Esse aqui que é pra Exclusivo de uma raça Esse aqui que é Heavy armor Menos ainda Vou usar Esse aqui eu vou guardar Protective Globes Eu vou guardar Eu tenho aqui uma 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 Defensive Tree Mask of Accuracy O que que dá esse negócio? Sheltering 3 E Accuracy 2 Interessante E atualmente eu estou com Garzard Helm Que reduz Todos os danos por um Tá Aperta C Calma E daí eu também tenho Mas eu acho que esse aqui Não me ajuda em nada Porque é pra magia Porém Ah, mas eu sou barda, né? E daí tem Invigorating 13 Helm of Use Magic Device Não Não Então esse aqui eu vou jogar O que que é pra fazer ali no quase? O que que você falou que é pra fazer? Aperta C C Aquele invigorating faz o que mesmo? Que invigorating? Aquele lá que eu falei que não ocupava Qual que é o primeiro atributo que ele dá mesmo? Ah Pera lá Que agora eu tenho que caçar Porque eu já tinha colocado ele na lista Ah não Também Também não Ele dá Wizardry mais 13 Use Magic Device mais 1 É não Não vai ser o bicho não É Tá KC C C Tá vendo que tem um escudinho Dois escudinhos lá embaixo, né? Com um númerozinho branco do lado, né? Nas resistências Que número que tem esses dois? O primeiro da esquerda pra direita tem seis E o último tem cinco Tá Coloca esse negócio do shelter Em vez de se mudar Tá, peraí É trocar o shelter pelo negócio, né? É É Esse negócio que eu ganhei O que que é isso que eu ganhei? Cadê o negócio que eu ganhei? Cadê o capacete? Tá aqui Não, não é esse aqui não Cadê o negócio, meu Deus do céu? O que que me parece mesmo? Umas faixas podres Cadê essas faixas, meu Deus do céu? Mas menino? Ou qualquer coisa eu deixo pra ver depois Vendo as outras coisas E deixo esse pra ver em segunda oportunidade Daí vende de novo Achou? Achei Apertar C agora Daí foi pra nove E cinco E antes tava quanto? Seis e cinco Nove, cinco, três Contra um pra todos Bah O que que é isso? E ele é sheltering e o que mais? Sheltering mais três E accuracy mais dois Mais dois pra ataque, né? Uhum To attack roles É, mantenha esse Mantenha esse Acho que esse é o melhor Tô me sentindo O O O porteiro lá Da Dunder Mifflins Vendo entre a cadeira E a máquina De tirar cópia O código dois Que é melhor Ah, rapaz Esse que é a desvantagem Desvantagem não É interessante do DDO Que tem essa tática De equipamento Sabe, é um negócio Bem mais complexo E hoje em dia O pessoal foge muito disso Ah, eu também tenho O Death Block Belt of Swing Tá, é bom Death Block É interessante O teu cinto atualmente Dá o que? Mais cinco de vida? Lesser False life The eating grants The weather Plus five Maximum health Quanto de vida Quanto de vida você tem Atualmente 75 Troca o cinto Pra ver se diminui a vida Pra 70 Não, 71 Você troca o cinto Por esse que é aí Que dá produção contra a morte Entendeu? Entendi Deixa eu ver a cadeira É Deixa eu ver agora a máquina Tchaco Vou ver a cadeira de novo Eu não acredito que eu consegui matar o fantasma na flechada Que loucura É muito bom matar o fantasma na flechada Não dá nem tempo nem chegar Sim, mas Mas em tese era pra eu não conseguir Porque eu Porque eu tô usando As flechas literalmente servem só pra agrar o inimigo, né Só pra atrair ele Vê só Tipo, meu Meu métier não é Flecha Precisava de um arquinho melhor É, mas você não vai achar pra comprar aí Só nas missões mesmo Não, tô sabendo Olá Eu sou o Zé Gotinho Esses são os cães da tua vizinha? Não Esses são os cachorros da rua, né Os cachorros da rua estão fazendo uma festa aí na frente da casa? Estão Deixa eu comprar flecha Deixa eu ver se eu preciso repair alguma coisa Eu preciso repair várias coisas Vou clicar tudo aqui que tá aparecendo que é pra repair e vou repair Não tem como você clicar no add all? Clica no add all, pô Ah, é verdade Mas agora eu cliquei em tudo Que é muito mais divertido Ah, é Realmente Gostos peculiares pra se divertir Isso é muito sem graça Não deixa a gente ser feliz É, é bom que é feliz Você já ouviu falar na expressão é bom que é feliz ou nunca tinha ouvido? Nunca tinha ouvido É, isso a gente usava E era Código aí pra Você é retardado Mano, não sei por que a gente falava em código Porque ninguém se importava de chamar os outros retardados naquela época A gente assistia banheiro do Gugu Eu comentei, né? Que eles colocaram o bonequinho Eles fizeram um negócio Dizendo que eles iam colocar Como companheiro Mini Perseguidor invisível É, era um negócio do 1º de abril Que eles iam colocar o bonequinho pra seguir a gente Que é o perseguidor invisível Nos detalhes é que ele é invisível Oi? Pra ver o chapéuzinho É, daí o pessoal achou tão emocionante Porque o pessoal realmente acreditou em pedir Eles fizeram o bicho invisível Só que daí o que acontece? Como você pode colocar itens nos bichinhos? Eu coloquei um chapéuzinho Se eu tirar o chapéu Não tem nada Cadê a tua? Tô aqui fora Não, mas sabe o que é o pior do bicho invisível? Ele tem até... Oi? Ele tem até as... As coisas que dá pra mandar ele fazer Só que tipo... Ai meu Deus Não acontece nada porque ele é invisível Como é que é as pausas inteligentes? Como é que é estranho? É que eu ficava vendo o chapéu voando por aí E daí eu falei O Jorge deve ter algum bicho invisível Mas olha Você tem um... Deixou o quê? As pessoas morrendo de tédio Enquanto a gente ficava só arrumando os inventários da vida Você tem um... Se não me engano Você tem um bichinho também pra seguir você Se você abrir o inventário Você tem lá Aperta aí Sim, senão eu vendi Não, não, não vendeu Não tem como vender Apertou aí? Tá vendo ali a rabinha que tem uma patinha de bicho? Tô Clica ali Acho que você deve ter um escorpião, sei lá Sim, mas eu não gosto de escorpião Mas é um escorpião amiguinho Olha só como ele é legal Agora você tem um escorpião Totalmente inútil Ele meramente existe Tá, vamos pra próxima então? Tomara que a gente não faleça Ele tá fazendo truques Agora você espere Ah, ele tá fazendo truques Tá, ele faleceu Olha, você fingiu de morto Olha, você fingiu de morto Eu vou pegar café enquanto você brinca Viu? Ele gritou Você ouviu que ele gritou? Aham Olha, ele escava também Olha que absurdo Alcança uma boa Gente, você pega o bom Olha que absurdo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não morri, mas por pouco. Eu consegui me enfiar debaixo. É, você se enfiou debaixo da escada. Eu não sei o que eu apertei aqui, que apareceu uma tela, sabe? E eu não tenho coordenação motora nenhuma. E daí a minha tela no mouse bugou. Caralho, Brody, sai da água. Pronto, a gente vai, Manu. Aqui. Tá, você quer tentar fazer a próxima missão? Ou você quer tentar fazer o rolê do cavalo? Vou fazer o rolê do cavalo, porque eu caí de cavalo. Quer fazer o rolê do cavalo? Quero fazer o rolê do cavalo. Tá, então... Pra eu cair das escadas de cavalo. É bom que daí a gente consegue andar de cavalo. Se não, eu tenho que ficar a pé pra você acompanhar. Olha, por que que eu saí da água? Pois é. O cavalo até nada, né? Que nem no Minecraft que o cavalo não nada. Pra onde que é pra ir, meu senhor? Pra Cortus. Tem que voltar lá. Tá, e agora? A gente fala com a mulher de novo. Vem a cá. A gente vai ir pra... Vem a cá onde? Ah, tá cheio, sim. Eu tenho que mudar o lugar que eu renasço. Toda vez que eu morro numa missão, eu saio aqui de novo. É, tem que ir lá numa daquelas tavernas e falar com a minha. É de boa. Conversa com esse daqui. Esse aqui? É. O de Gatekeeper? Aham. Ah, ele faz Gatekeeping. Ele faz Gatekeeping. Isso aí, hoje em dia, não pode. Ele pode isso daí, não pode. Ele gostou de Gatekeeping. Eu te saúdo viajante. Eu te saúdo, não. Eu te... Oi, viajante. Os vigilantes dos portões precisam de assistência técnica. Mentira. Precisam de ajuda com uma missão importante. Nós precisamos que alguém viaje... Keep on the borderlands. Calma, não. Mentira. Para ficar no... Não, keep é fortaleza. Porte. Keep é fortaleza? Sim, também. Então, é... Fortaleza, calma. A guarnição, entende? Tipo, guarda. Então, manter equipe. Não, na verdade. Enfim. Então, é... 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 Forte, calma, and keep cool. And be cool. Tá no forte e nas fronteiras. Não era forte que você falou, né? Eu falei fortaleza. Fortaleza. E recupere uma página do Codex dos Planos Infinitos. Olha essas páginas, viu? Pois é. E se não tem nada perdendo você aqui... Talvez um... 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 Recém-chegado... É... Como você pode... Pode estar disposto a nos ajudar. É... Seria uma ótima experiência para um novo aventureiro. Eu posso estar interessado. Diga-me o que está envolvido. O que você diz por uma página Codex? O Codex dos Planos Infinitos é... Era um artefato de grande poder e grande mal. O Codex foi destruído, mas as suas páginas infinitas, que nunca iriam acabar, foram espalhadas, jogadas, blá, 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 por todos os planos. Criaturas do mal procuram por essas páginas, inclusive aquela deusa do demônio, inferno. É... É... Procuram essas páginas. É... É... Desejando o seu poder malévoa. Então, nós, vigilantes, tentamos... Tentamos pegar essas páginas antes, para manter longe das mãos malignas. Das mãos malignas. Ah, eu esqueci de ler o que eu perguntei. É... Por que não pegaram a página você mesmo? É isso que foi. Tá. É... Nós, vigilantes, usamos maior parte do nosso tempo para proteger Eberon de ameaças de outros planos. Nos nossos números, nós somos poucos. Nós não podemos... Nós não podemos... Nós não podemos arriscar nenhum dos droídas? Da... Da nossa... Da... 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 De nós? Nenhum dos droídas de nós nessa missão? É da nossa ordem, né? É da nossa ordem. Mas aventureiros, bem... É... Arriscar suas vidas por pagamento, aparentemente, o que as pessoas fazem. É... Ok. Agora, me diga sobre a missão. É... The Codex Page We Seek. É... A página Codex que nós buscamos caiu na mão de alguns cultistas do mal. Num vale bem, bem distante. Far, far, far away. É... Nós precisamos que você viaje para lá. Derrote os cultistas e os monstros seguidores. Os bolsominions, o gado. E recupere a página Codex. Tem uma... Uma fortaleza perto. É... Que... Que é cuidada por um... Pessoal da hora. Que você pode usar como base de operações enquanto você estiver lá. Tem... Tem um detalhe que eu devo mencionar. Da... A fortaleza que eu falo. Não é aqui em Eberon. Mas ainda num... Um... Longe mundo. É... Entretanto, isso não deve... Isso não... Você não deve se preocupar com isso. Eu irei te teletransportar até a fortaleza. E abrir um portal que... Para que você possa retornar... De maneira segura. No things I stay here. Eu quero perguntar... I might be interested. Tell me what is involved. Blá, blá, blá. Que é o que ele falou. Agora. Eu acabei de ler. Então. This sounds like my kind of adventure. Adventure. Send me to the Keep of the Borderlands. Essa parece meu tipo de aventura. Me manda pra fortaleza no meio das... Das fronteiras. Da bordinha. O grande é grande. Já criei. Uma poderosa fortaleza... Mas mantém-se aqui. Na borda entre as terras do bem e do mal. Nesta base isolada. Poucos bravos lutam para... Manter a escuridão. Para afastar a escuridão. Que de outra forma... Sobrepujaria... As terras selvagens. Ó. Tem que falar com... Fale com esse carinho. Nossa. Você é bem parecido com o seu carinho. Seu personagem é muito parecido com você. Você fez tipo reconhecimento facial. O personagem é parecido comigo? É. Uhum. Que tal. É... Qual o Vesve? Vesve. Você está aqui para admirar os cavalos? Eles são de fato... Uma... Estão muito bons. Mas um cavalo ordinário não está para os perigos encontrados nas fronteiras esses dias. Cavalo ordinário. Se você está... Cavalo ordinário. Cavalo comum. Um cavalo com nada de especial. Se você está procurando por uma montaria que encaixe no seu estilo de aventureiro. Me deixe sugerir uma solução mágica. A... Wardro's Mount Figuring. Uma figurinha... Mentira. Eu não sei o que significa. Estatueta. Um... Interessado. Interessado. Me diga mais sobre esses Wardro's Mountains. Esses cavalinhos. Esses cavalinhos são um item mágico. Daí que você pode... Você pode... Eu sei a palavra. Não fala. Que você pode... Que você pode... Não é convocar. Summonar. Não é summonar. Não quer falar, né? Não é invocar? É invocar. Invocar? O que eu tinha falado antes? Você falou... Convocar. Convocar. Invocar. É... É... A estida. Eu não sei o que significa estida. É uma montaria. Uma montaria. Pelo tempo que você precisar. Não tem necessidade de alimentar. Ou trocar as ferraduras. É... Melhor ainda. Não precisa de ter um estábulo. Um estábulo sujo. Pedido. Plus. Ainda mais. É... Se a sua montaria mágica... Expirar. Devido a... Veneno de aranha. Ou alguma outra coisa do gênero. Você pode... Invocar de novo. É realmente... Ou melhor. A solução... É a coisa mais humana. A solução mais humana para um aventureiro. O que você quer por isso? É... Pra... É... Ouro? Platina? Ah, eu tenho... É... Ouro pra cacete. Não. O que eu estou interessado... São... É... Tokens de penas... Com o meu nominho. É... Criações anteriores minhas... Que foram perdidas nas fronteiras. Recupere 15 dos meus tokens. 15 dos meus tokens. Que palhaçada. E eu vou te dar uma dessas montarias. Alright. Let's trade. I don't have the questions. Brá, 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 brá. Tá, nanã. They tell me more. A gente já viu. Alright, let's trade. Eu não tenho os negócios. Obrigada. Eu vou manter um olho aí nessas penas. Esses tokens de penas. Tá, beleza. Aí eu vou só... Agora eu lembrei de uma coisa. Que eu vou só trocar o personagem. Pra de ir com o outro personagem aqui. Ó, é muito melhor essas escadas que tem o apoio. Você vem aqui pela beirinha, entendeu? Você não cai porque você tá na beirinha. Vai, troca logo esse personagem. Pra gente achar essa página codex. É, porque agora eu lembrei que essa missão ali... Eu ia gastar um tempo e com aquele personagem eu tô com... Tô com bastante... Tô com um buff lá que eu não quero perder, sabe? Entendi. Eu vou pegar refri enquanto você troca aí. Tô com um buff. Tô com um buff. Tô com um buff. Tchau, tchau. 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 Não a beta vai fazer isso. Vou mandar assim, mais simples. Tinha que ter sumonado o bok detective? Não. Você tá dentro da cidade, por isso eu não... Perdi-me dizer o mundo aqui quando eu queria, na verdade eu ia fazer uma dança. Então nan do brasil é o quarto maior país ou é quinto? Acho que é o quinto, né? O Brasil é o quinto país, né? Acho que é Brasil, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil, se não me engano. Tô me sentindo aquelas garotas gringas, sabe? Aquelas secas com os copinhos assim. Até com canudo de metal e tudo, ó. Parabéns. Dá-se com o gelinho. ASMR. O fone tá desse lado. Viu, faço autos ASMR enquanto você fica aí fazendo nada. Muito bem. Fazer uso. Tô sem unha pra fazer uso. Ai, ai, olha. Ai, minha menina dançando ali. Tô com dor de cabeça. Tô com dor de cabeça. Ai, minha cabeça sai de perto de mim. Ai, minha cabeça sai de perto de mim. Mantenha a distância de dois metros, filho da puta. Aqui a dança. E aqui a dança. Uma dança russa meio adaptada. Uma outra. Vamos lá, então? Vamos. Parei com os meus ASMR. Cadê você? Eu encontro você. Eu encontro você. Colocou normal? Aqui não tem dificuldade maior. É uma área de... Selva. É uma área selvagem. Uma área de exploração. Deus pode chamar os teus rapaz Eu tenho um rapaz E uma unidade de rapaz Uma unidade de rapaz Eu acho que eu não chamei Porque eu andei Não pode andar, tem que ficar parado Tem que ficar parado Não pode mais Bora, Malure Gente, olha que campo bonito Ali tem uns laguinho, vou lá nos laguinho É um lugar legal, né? Vamos ver se for Tô tentando achar onde é que é o lugar que era pra ir Ah, é lá, eu passei Uma montanha Ai, meu Deus, que árvores climas Olha aqui, tem uns traquinhos Gente, quero morar aqui Vou morar ali Olha que é uma estátua Tá achando bonito o lugar? Olha uma estátua Eu tô rindo a liberdade Estão vilões correndo na minha direção? Não é você? Eu tô localizando os lugares aqui Estão me achando Vamos lá, então? Vamos lá no laguinho Você vai num lago? Depois a gente vai lá Eu me joguei aqui Você tem um outro lado, minha filha Você quer ficar passeando ou você quer fazer um negócio? A gente vai fazer um negócio Eu achei uma pessoa aqui É pra tirar? Tá ferrando tudo na minha organização Tô indo aí Ih, eu achei um Wolf Rider E um E um Plain Wolf É pra tirar? Ou eu calmo a mente Vamos matar Vamos matar Senta 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 porrada Tadinho, não fez nada pra mim A moda é boa Ih, veio mais Goblin Se é Goblin Se é Lobo O destino é a morte Quem mandou nascer com a espécie errada? Ah, tadinho do Lobinho Tem outro Lobo ali Olha lá, vamos Pra onde? Nossa, deu um crítico aqui no Lobo Numa frechada só O Lobo faleceu Desculpa Eu sou vegetariana Eu fico matando o Lobo Viu, viu? Jogo sonhou Olha, tem um negócio ali O que é aquele negócio? Tem uma ponte Que bonitinha Eu vou atravessar a ponte Será que eu vou achar um ponte de ouro? E eu querendo pegar as coisas Olha só Deixar pra criança Vai lá Pode brincar Não tem ponte A minha vida é uma mentira Isso não é uma ponte Não é, não é uma ponte não Mas a estrada continua lá Mas aqui deve ter coisa pra matar É, tem um monte de sapo aí É, tem um monte de sapo aí, ó Tá vendo? Ih, vamos embora Simbora Vamos lá pro lado que você queria Credo Agora vem aqui, ó Vamos naquela torre ali Que torre Não Meu Deus, você atravessou de novo? Atravessou? Não era pra atravessar? Tá vendo aquela torre quebrada lá em cima da colina? Tô, cala lá Tô indo Tô indo pelo seco Pra evitar os sapos E o que? Olha que bonitinho Se a estrada fosse dourada Dava até pra falar Que esse aqui era o carinho da Dorothy É verdade Very cute Ih, tem uns caras aqui do meu lado Sim Ovo lagarto Os cubot saindo Se quebrando Ovo lagarto Tinha nem tempo de atirar Tudo igual Tudo igual Aqui apareceu mais uns Isso foi uma grande e impressionante torre Mas foi reduzida a rubble Em uma batalha longa atrás Tá Isso era uma Outrora foi uma grande Impressionante torre Mas foi reduzida Peraí Que eu tava matando aqui o lagarto Que tava atirando em vocês Vocês não estavam nem percebendo E eu atirei nele pelas costas É, viu? Não é você Se aventurou-se para as Terras Selvagens Da fronteira Fazendas e Acampamentos são E Vila são raras E os viajantes São poucos Neste vale Rústico Monstros Os tis das colinas Jazem em espera Prontos para atacar qualquer Tolo suficiente Para sair da De uma área fortificada Tá, daí depois Você tem um sentimento De desconforto Enquanto se aproxima-se Desse altar Antigo O que foi? É o altar Que eu passei lá Num lugar que você Não tava É que eu tô dando A desrolê aqui No meio da pedra Não sei se você percebeu É, eu vi Tá emocionada Tá, eu já Já vi o que a gente Precisava A paisagem é muito bonita Oi? A paisagem é bonita mesmo É verdade Olha quantas árvores Coloridas Olha, agora a gente Tem que descer Naquele acampamento ali Qual? O que tá do outro lado Do rio Ah, tem uns lobos ali Peraí que eu vou matar os lobos Procura diversão Porque eu tô em cima da pedra O outro lobo fugiu Foge não, filho da puta Aí ele saiu da minha visão Ele fugiu É pra gente pular da pedra? Eu tô aqui te esperando Eu tava matando os lobos Tava pegando experiência Alguém tem que pegar experiência Eu decido do lado errado É, eu percebi Ó, tá vendo o acampamento Do povo lagarto Lá do outro lado Ali no banhado A gente tem que ir ali Cadê você? Achei você Tô me sentindo no ramo 2 Indo ali Eu tô incomodada Com esse monte de brilho de sapo Imagina Tá cheio de sapo Olha lá Olha lá Tem o cara vermelho Aonde? Eu não sei onde eu tô indo Eu só estou indo Esqueço desse mato alto E tem o cara atirando frente Com o Fortis em cerco O povo lagarto local Está mais ousado Eles construíram um acampamento Na água Bem no meio do vale Meio gay esse negócio Bem no meio do vale Você não pegou Faltou pegar a coisa aqui Ah é Você tem que clicar no sim Você já ganhou Você ganhou alguma pena? Deixa eu ver Aparece quando a gente ganha pena? Eu não lembro Se não vai pro baú Pra tua coisinha verde Mas não ganhou Apareceria escrito aqui É né Tipo uma de Ah apareceu que a gente pegou uma? Você pegou uma? Uma o que? Tá falando que a gente já pegou uma? Uma o que? Não, não Foi mal Então Não sei Não, a gente pegou um Completou um encontro raro Não é a questão da pena Entendeu? Agora vamos para O piquenique abandonado Aqui ó Ai ai Como é que a gente vai passar aqui? Aqui Mas olha Eu tô que nem o teu sapo ali Tipo Só que o teu sapo Ele está no transporta E eu fiquei presa E era pra eu ter Droga Não era pra eu ter Droga Passar aqui pela Aguinha Mais tardar Sexta-feira Lisandra sai Do acampamento Tá plena Eu vim pro lado errado Não vim? É É nesse lado Nossa É muito bonito aqui Mas tá lagando tudo Viu? É Eu acho que também É de ter aumentado A distância Pra ver Essas coisas Sabe? E daí como é um campo Muito aberto É pra parar aqui Ah Tem uns caras ali Vou tirar no sniper Ele deu um crítico Inclusive Dei dois críticos Olha só Passar aqui Pelo toco Tem alguém atirando flecha Atrás da gente Porém Tem? Tem Cadê tu? Puta merda Os planos de alguém Para um Um bom e Quieto piquenique Nessa ilha Chegaram Chegaram A um fim Inesperado Olha só Que dadão falecido Foda Foda É aqui Agora a gente Vem aqui Nessa ilhazinha God Stupid Day Day Luteol Yes Yes Pegou uma pena Pegou uma pena? Peguei Uma pena Deixa eu ver Cadê? Quer dizer Apareceu Que eu tinha pego Mas não tá aparecendo Aqui no meu inventário Não tá dentro da Talvez esteja dentro Da bolsa verde Aham Qual Fetter token? Um Falta só 14 So 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 Having The time Of my life Vem aqui Vamos Desvendar o mapa Pra ficar mais fácil Vou passar por cima Do corpo do lagarto Falecido Pisando nos inimigos Correto Nossa Que cena linda Pena que tá lagando Tudo Foda É que o mapa é muito grande Nossa Imagina Stormhorns Quando você for pra lá Então Lá é maior ainda Acho Acho que é pelo tanto de detalhe Que tem aqui As folhas se mexendo Sabe Sim Carvalho Imenso Mais alto De qualquer uma Das outras árvores Domina este canto Do vale Beleza Então esta parte Já foi Segue a estrada Vai seguindo a estrada Que estrada Eu tô seguindo você É Não Mas é que era pra voltar O que precisava ver Ali já foi visto Mas eu não vi Não Não apareceu 5 de 20 Pra ti Apareceu 4 de 20 Ah não Então você tem que olhar Alice Sério Tá 4 de 20 Apareceu 5 de 20 Agora apareceu 5 de 20 E eu tô levando Dano Eita Vai me levando Dano Então Então faz o seguinte Eu aperto a X Pra mim Beleza Beleza Tá escrito Uma linha escrito Find the Fiendish altar Find Não Find Macy Volk Find Nananã Tá Apareceu Macy Volk Abandoned Picnic Lizard Folk Camp Ruined Tower Aham E só Por que que você não tá batendo no urso Filho da puta Não Calma Espera Tão falecendo aqui Ah você não pôs no agressivo Então se o cara não tá batendo no urso Não Não coloquei Então Eu esqueci Nossa tem pro outro lado Meu Deus Cara meu carinha cura muito Porém ele tava me curando Enquanto eu tava apanhando Se não fosse por ele Eu tinha falecido Meu Deus do céu Tá lá em Já tá lá em Paranaguá Eu falando que eu tava apanhando E você Abre um negócio ali pra mim Mas é que você tá indo pro lado errado Minha fia Eu tô indo pra onde o coração Me manda aí Tá O teu Explorer tá 5 de 20 Isso 5 de 20 Aparece aqui pra mim Experimente Since Entry Find the Macy Volk Slay fifth creatures near the keep of the border Qual que é a primeira que aparece? Ah Since Entry Beleza, beleza, beleza Find the Macy Volk Slay fifth creatures Defeat Lerp The Mudman Find the Abaddonanet Piquenique Find the Lizard Folk Defeat Vestman Slay 25 creatures Find the Ruining Tower Slay 10 creatures Find the keep on the border Que loucura Eu não achei o keep O que você achou? É porque eu saí explorando Alguém está seguindo o coração Estou seguindo o meu coração Então teu coração que leva você pra estrada aqui Cadê a estrada? Aqui Mas ela vai pro lado errado Eu estou indo pra uma única direção Cadê? Ela está andando na minha direção Daí ela vira 97 graus E começa a andar A minha personagem é aquariana Você não entenderia Entendi É aquariano o nome agora? Olha o barulho de sapo Credo Tem algum tipo de teste Que a pessoa faz Pra ser diagnosticado Como aquariano? A pessoa nasce na data De ser aquariano Eu vou Eu vou Andar pela estrada Eu vou Pararatimbum Pararatimbum Eu vou Mas o Rare Encounter está 2 de 15 Isso Tá bem É E o Slayer E o meu Slayer está 60 de 100 O meu Explorer está 5 de 20 Mas está diferente Eu achei que se eu explorasse Aparecia pra ti Mas pelo jeito não As duas pessoas tem que olhar o lugar Meu senhor Ainda bem que é jogo Porque se fosse eu tendo que andar isso aqui Deus me dibre Olha Deu um crítico aqui no cara O pessoal está foda A estrada É o pessoal aqui é mais fraquinho A estrada que leva para Para as montanhas Foi bloqueada por um Deslizamento recente O vale está Fechado Está Fechado de ajuda exterior Agora foi 6 e 20 Só que a gente só achou uma pena Tem mais que 14 pra achar Sim, sim, sim Você já desceu a ladeira A gente podia que nem panda Rolando E a gente não viu Kung Fu Panda 3 Tem que ver Kung Fu Panda 3 É um clássico Dos filmes modernos Eu vou Ué, cadê? Segui a estrada, as pessoas sumiram Não é pela estrada Está vendo aqui embaixo do outro lado? Levei um daninho Porque eu achei que ia cair na água E cair na terra Então Fui danificada Matou umas aranhas Aqui Ah, é legal que o negócio é da party Porque agora foi 66 Deslei É, então É, isso é legal Isso ele pega Só o Explorer Até o Explorer eu achei que era individual Era da party Mas pelo jeito não Monstros construíram um pequeno acampamento em cima dessa colina Dando a eles uma visão Não dá pra roubar o pernil Do vale lá embaixo Não dá pra roubar o pernil E malheureusement Um narrião E se Che pupu Muito esforço Gastar flecha por besteira Eu vou Por esse Caminho Ai que inferno Gente, tenta seguir o coração Já ir por lá também Agora já tô indo por aqui Já me perdi Já tô de cara na pedra Cara, peraí Que lagou aqui Um negócio que assim Eu tava parada com o mouse O negócio olha pra tudo quanto é lado O negócio lagou Aqui a imagem Lagou violentamente É foda esses gado Que a gente tem que ficar atravessando Eu passo por esse negócio E daí meu jogo lag Fica tipo assim Pra onde a senhorita está indo A roda d'água continua A virar neste moinho Mesmo Que os donos Já há muito tempo Tenham fugido Para a segurança do forno Ah, não sei É pra você vir aqui Nesta roda d'água Eu ia cair na cachoeira Eu ia cair na cachoeira Oi, tu devem A gente consegue subir A cachoeira Eu não tô indo em lugar nenhum Eu tô literalmente Atrás de você É É Olha só Tão preocupado Sempre tentando ver 500km de distância Vou pular errado Você tá Que nem olhei atrás de mim Pra ver que você tava certo Agora é pra cá Ui, tem um xamã aqui Que eu lembro que ela tava atirando Por que eu não consigo mirar Naquela coisa Obrigada Tava ocupada matando pessoas Mas assim Ninguém se importa com isso A gente tenta ajudar as pessoas A atingir ali o objetivo Não Não quero Isso Isso Lago Tá me subindo aqui O que foi? Deu uma largada aqui Mataram? Eu não consigo ver nada Mataram Parabéns Muito bem Feito Essas gramas altas Do caralho Esses galhos Caralho Sim, eu gosto Eu não sei Eu não sei onde eu tô indo Porque tem um monte de galho Na minha cara Mano Que ódio Pra cá Ainda bem que o meu carinha saiu correndo Ainda bem que o meu carinha saiu correndo na frente Senão eu nunca descobri por onde que eu tinha que subir Por que que ele veio correndo, meu Deus? Eu não sei Eu acho que ele tá bem doido Esse besouro aqui Esse besouro aqui não é de matar? Não, já era Mas ele já foi matado Só se jogar aqui agora E aqui Literalmente se jogar? Aham As teias densas cobram as árvores nesta ravina escura e isolada Eu só usei a palavra ravina Que chique Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui Eu acho que talvez a sensibilidade do meu mapa tá muito foda Porque tá tenso aqui Olha, a gente mata cem e daí vai pra duzentos, que é abuso Hã? Tava atirando no seu sapo Só porque eu não gosto de sapo É, sapofóbica Sim Isso aqui é um bicho Quê? Isso aqui é um bicho, não é? Isso aqui o quê? Isso aqui, ó Aparece pra eu atirar? Ah, é o ovo de aranha É tipo um barril pra quebrar Viu? Vá Eu Ali tem outro É, mas... Vamos voltar Ah, peraí que eu fui bem inteligente Coloquei a bebida em cima do cabo do mouse Parabéns Parabéns Vira, menina Olha Olha Eu tô aqui embaixo I'm right behind you You can go now Go o lugar depois a gente já foi de novo a gente só achou uma pena até agora essa primeira corrida sempre demora mais tempo porque é o local pra é quando a gente investiga os locais quer dizer, só além de matar os inimigos nunca dá tempo de eu matar ninguém é porque daí a gente já bate e aqui os bichinhos são de nível baixo olha que saco aqui não tem nenhum inimigo tinha um river crab correndo atrás de vocês opa, aqui tem um deles é legal ver a grama se formando na minha frente não tem grama, é a grama surge sim, grama, não a grama tem um baú aqui não tá indo não tá indo, não tá indo não tá indo nao Ah, eu posso passar a pena para ti, que legal Será que eu passo para ti ou pego para mim também, porque eu também preciso pegar Você já tem um cavalo? É, eu já tenho um cavalo Agora eu estou com duas penas, então você tem uma? Eu pegaria uma, se eu não te der ela Será que eu te dou ela para a gente pegar mais rápido? Me dei, me dei, me dei É, pronto, pode pegar Onde que está? Só pegar do bálpula Aonde? Aqui? No bão? No bão, é Pegou? Então agora você tem três, né? E essa aí, tu? Ali no outro não tem mais nada aqui Tá, então agora a gente sobe ali naquela cabana Invadir a casa das pessoas Eu vou Paralatimba, Paralatimba Era uma vez um elfo encantado que vivia no pé de Kaki Em cima morava um moinho de safado que ele vinha fazendo o bebê Essa cabana de caça foi fechada e abandonada em face aos ataques incessantes de monstros Isso aí Tadinho do pessoal, não pôde aproveitar a cabana Foi lá em cima? Tá dez e vinte? Tá dez e vinte, mas eu não subi, eu tô aqui vendo ela do ladinho aqui Mas apareceu, né? Apareceu, tá dez e vinte, eu ouvi a mulherzinha falando Tem um cachorro na minha perna Tem um cachorro na minha perna Ah, era um lobo Olha vocês Tem uns outros bichos aqui também Uns galho Tá, não é aqui Você viu uns galho ambulando? Nossa, você foi pra não sei aonde, meu Deus Eu tô do outro lado, aqui da pedra É, mas não é pra ir que tem que ir Veja onde é que eu tô Tá matando o bicho? Entende Nossa, que besouro resistente Besouro Vai, bicho, volta pra mim Bata, bata Nossa, meu barriga é forte, hein PQP É pra cá Tem uma pena aqui pra ti É só vir aqui pra onde eu estou Tô levando dano de alguma coisa Fé que o Malorin cuida de bicho Eu tô tentando chegar no lugar que você falou que é pra eu chegar Onde que você tá, cara? Eu que te pergunto Que eu tô no lugar onde exatamente era pra estar Mas é que eu tô seguindo a flechinha azul Não é onde você tem que estar? Exatamente Você tava indo pro lado certo Você tava lá na puta que pariu Não, você tava lá na puta que pariu Eu tava do lado do chalé Você saiu lá na puta que pariu Você ficou na puta que pariu Cadê a pena que você ganhou? Você não vai me dar a pena que você ganhou? Já tava aí Já? Deixa eu ver Não veio pra mim Tô só com quatro Ah, eu pus pena e você pegou a pena Já tava ali Mas eu não tinha pena Então não tinha pena pra ti Só tinha pra mim E daí você ganhou a pena que eu te dei Pode ser Uma pequena cabana de pescador está deserta ao lado do rio Isso, a mulherzinha falou? Pronto, falou Bora O sapo tá voando Porque no meu jogo não carrega pra ele pular Então eu só vejo ele com as perninhas Sapo, o sapo me empurrou Mata o sapo Se ele empurrou ele, ele teve motivo Ah, tá Olha o engalho na minha frente Nossa, passou e eu errei? É aqui o lugar que era pra... Isso, saco Como é que você não morre? Porra, eu tacando flecha pra caralho nele Que bicho? O galho Galho? É esse daí que você acabou de matar Ah É, eles são... acho que eles têm resistência, sei lá Cara, só pônei porque eu tô aqui trouxendo a flecha nele Tudo flecha hit E ele não tava perdendo nada de vida Uma carroça quebrada está no meio da estrada Tudo o que sobrou de uma caravana que foi emboscada Doze de vinte? Calma Tem que subir Uma habilidade difícil É Pronto Tá, vamos seguir O meu cara tá voando Você viu que o meu tá voando, né? Não, não tô vendo O clérigo deu uma voada Não vi Aqui Aqui ele só tá andando normal Um ataque de monstros reduziu essa fazenda Essa casa da fazenda Para uma ruína E esfumaçada Olha, tem um monte de bicho aqui Cadê você? Do que a gente tá cercado, né? Piu, piu, piu Piu, piu, piu E tem uns bichos vindo aqui na minha direção Piu, piu, piu Piu, piu, piu Piu, piu, piu Piu, piu, piu Você foi cuidar dos bichos do outro lado? Eu tô indo pro lugar que é pra ir Eu tava matando os bichos, sabe? Pra gente conseguir os 200 criaturas, a gente conseguiu Agora a gente tem 400, você viu? Aham 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 Peraí que eu lago Peraí que eu lago Peraí que eu lago Aham Aham Peraí que eu lago Um pouquinho, né? O jogo trava, a gente andou um pouquinho Vixi Olha esses twigs do caralho aqui, ó Aham Nem sei se era Era Você encontra um túmulo aqui na... na... nas moitas Que já tá negligenciado faz muitos anos Ah É E agora é pra cá Que diabo de arbusto do caralho Olha umas abelhas filhas da puta Tem alguém atrás da gente Tem bastante gente na nossa frente Tem uns lobos correndo que nem doida Tem uns goblins Tem uns goblins Tem um goblins correndo ao meu lado aqui Ah, tá Eu travei num arbusto A gente atravessa arbusto, mas eu fui travar em um Bem certinho o jogo Aqui não tinha o bicho que eu tava tentando pegar Que era pra aparecer Calma, tem que fazer uma curva suave Eu buguei Agora vamos ter que voltar Vai ter umas aranhas ali embaixo Cadê você? Tô voltando Tem que voltar agora Bom, dá pra ir por ali por cima também É, vamos por aqui então Agora que eu achei você? É, não, mas eu não Era por aqui mesmo Não deu tempo nem de tirar Bom Que noite bonita, né? Estrela É verdade Pequenas Pequenas Peraí, você é foda Eu acho que a minha tem estamina Porque às vezes ela fica de uma devagareza Mas eu não sei se sou eu que sou ruim Acho que sim Eu me perdi Acho que você que é ruim mesmo Achou o lugar? É É que aqui tem que Tem que desviar das Ó Aqui cai É aí, cai Olha eu quase caindo Puta que pariu Peraí que eu aguento Devagarinho Sai reto Fé O D.I.D. gosta de jogar uns negócios pra gente Que a gente cai, né? Sim Qual que é a necessidade? A gente faz umas escaladas na montanha Com a força das coxas, né? A panturrilha deve estar tudo vendo Deve mesmo Agora a gente... Peraí, peraí, peraí Peraí o quê? Eu vim pro lugar errado Ah, que dúvida Calma Achou Olha que legal, quando eu tiver um cavalo Vai ser legal porque eu vou correr mais rápido Daí eu vou me perder com o cavalo É verdade Se você perde mais longe Agora a gente cai aqui Uhum 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 Fala com ele Fala com ele então O quê? Me dá as coisas do baú Enoque Sai fora daqui Chu Chu Goe Essa é minha terra Você está ouvindo E eu não quero ninguém me perturbando ou perturbando a Lily Sem mencionar as abelhas Sem mencionar as abelhas Elas ficam resmungonas e estranhas Esse vale Você e sua esposa Lily precisam ir para a fortaleza Onde é seguro Ele vai falar Foda-se Esposa? Seu bobalhão Lily é minha gata Literalmente tipo animal gato no caso Tá? Wife Mostra o que você sabe realmente Eu não tenho medo de nenhum monstro Vivi aqui minha vida inteira E nenhum 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 Desses bubocas Do limits Com gatos Com gatos E presas E vai mudar isso Não é realmente Seguro Espera Eu Tenho algo Mais de Mais de Caralho Mano O jogo tá muito lagado Eu não consigo mirar Sério? Ele é uma gata bem grande Vocês estão todos se movendo em quadros Literalmente Sabe como isso é uma bosta? Porra Porra Você não é tão inútil Achei que a Lily era tipo uma gatinha Mas a Lily ela é um Pona Até era Tá difícil aqui o jogo Você não é tão inútil quanto parece Obrigado Vai Siga em frente Pegue algo da Daquele Baú cheio de lixo Ele dizendo pra Lily pegar o algo Vou pegar primeiro Vamos ver Desta vez não tinha pena Teve pena? Não tinha mesmo Nem pra ti não teve? Não Tá bom Agora Cara o jogo tá difícil Viu o que eu falar Que bosta Agora a gente desce ali na fazenda Tá me seguindo ou tá travado? Tô travada Tentando localizar pro lado que você foi Olha tem um castelinho Você veio pra cá Castelinho? Agora sai reto vai Você consegue lisando Castelinho? Colina Colina é um castelinho? Aquilo ali na colina? Na colina? Ali em frente? É? O Zé Forte de onde a gente saiu? Um castelinho É? Oi? Ah eu achei que era um castelinho Não é o Forte? Achei que era um castelinho Mas é o Forte? É que não tem nada ainda Então a gente sobe aqui agora Você citou a transporta sabia? Ah é? É Você sumiu no arbusto Isso Segue por aqui Por onde? Eu me perdi! Tem um beijo vindo três de mim Achei Isso Olha lá aquela estátua que eu falei A estátua lá de Nova York Você falou dessa estátua? É? Falei as mesmas nuances Lá da estátua da liberdade Nossa fez um barulho estranho aqui Sai fora Cadê você? Esta estátua recém construída Justicula ameaçadoramente Para o tempo Em direção da fortaleza Fortaleza lá abaixo O culto do caos maligno Fez sua chegada conhecida a todos no vale Chegou? Está 17 e 20 agora? Tá Beleza Podia ter tipo uma área Não Mas tem que ser naquela parte Eu estava do lado do negócio Mas eu tinha que vir por esse lado para funcionar Como é que está de certo? Ah. Que medo estes barulhos Tá, vamos cair agora aqui É não, os barulhos meio Não era pra cair? Cadê? Mas assim, você cai meio longe Os bichos vindo correndo Tipo, esses bichos são todos doidos Tô vendo aqui, é o trigo que dá pra ir Acho que é aqui É aqui, tem um lugar que tem uns fungos Fazer uma pizza de cogumelos Cadê? Há um pequeno círculo de cogumelos aqui É o círculo de fadas Esse círculo de fadas é um fenômeno natural Ou algo criado pelas fadas Beleza Há, criado pelas fadas Cadê? Cadê? Tá me vendo? Tô Na verdade não Eu achei que era você Mas era a estátua Um lobo tentou morrer minha perna Ele falhou Você faz muitas curvas Que a minha tela bugada não permite Tem que correr numa direção Daí quando você for virar Você tem que dar um pausa Chegamos? Quase Aqui Cara, peraí Que ele re... Ah, peraí Voltou Literalmente é travado Que saco Isso Apareceu mais algo? E aí Vamos ver Eu hein Opa, mais outra pena Que eu posso passar pra ti Eu sei se eu peguei alguma pena Você já tinha... Tinha pena pra mim, né? Você vai me dar outra? Me dá Não, já até passei A pena que você pegou Já era Que eu passei Tá 18, 20 Saco 19, 20 19, 20, tá Que caralho O que que falta? Falta seguir o seu coração Ah, cacete Sabia que faltava alguma coisa lá A gente passou do lado, né? Passou do lado Olha que lua O que que brilhou azul aqui em mim? O meu carinho Transportou em cima da minha cabeça Bonita as estrelinhas azul também Muito, muito bíblico Eita, todo mundo saiu correndo Não, é que Eu quase Faltou uma coisa Que é lá pra cima Que eu esqueci Eu andei Pra aqueles lados Mas Mas eu não Eu esqueci Eu lembro Tinha uma vaga lembrança Mas não Não achei De aí, falta o 20 Mas de qualquer forma A gente vai ter que subir lá de volta Depois O forte na fronteira Foi construído pra proteger este vale Ataques de monstros constantes Fizeram com que os residentes do vale Tomem Refugiem-se atrás dos muros Do forte Beleza Não apareceu nada pra mim É não É que isso já tinha peco Pra mim O que apareceu Pra mim Quando você apareceu Pra ti aquele treco ali atrás Pra mim não apareceu nada Entendeu? E daí você tá com 6 de 15 Certo? Do encontros raros 1.600 Quanto de XP que você ganhou? Não sei onde que vem Aperta a X 2.439 Ganhou mais alguma bolinha Ou ainda não? Ainda não, né? Não Ainda tô na 2 Mas eu tô muito perto De ganhar outra bolinha Tipo, falta muito pouco Pode só entrar aqui Não Mas falta pena Sim, mas não adianta Tem que resetar Tem que resetar Pra conseguir Quantas penas você já tem? 5 Então Porque as penas Só aparecem Naqueles baús Entendeu? Tá passando assim? É, eu acho que Por hoje A gente pode encerrar Aí a gente faz Outra corrida Na próxima oportunidade Que for jogar Quanto tempo Já deu de live? Já deu 2 horas e 47 De live Meu Deus 3 horas jogando? E eu ainda tenho que Tomar banho? Tirar essa maquiagem? É, então Daí A gente fez Uma corrida inteira Aqui É E daí Provavelmente Vai ter que fazer Mais duas Entendeu? As próximas São mais rápidas Porque não vai precisar Desvendar Mais o mapa Então tem muitos locais Que não vai precisar Mais ir Mas Mas ainda vai precisar Correr mais Porque, ó De todos os inimigos A gente matou 6 E dos 6 Renderam 5 penas Aham E é só Naqueles encontros raros Naqueles baús Que a gente acha Na cidade Que a gente acha pena Entendeu? É lógico Entendi Então dali Essa lança também Ela não faz nenhum sentido A dança da menina Não faz nenhum sentido É bom que você ganhou Um item, né? Ah, entendi É bom que você ganhou Alguns itens Até pra você ver Se tem algum item Que compensa Pra te usar Eventualmente Deixa eu dar uma olhada Um bracelete Com mais 4 de resistência Mais 4 de 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 gelo No momento No momento que eu tô usando Que eu tô usando É um Spare block 2 É isso É interessante E resistência Gelo? Ah, cold Aham Deixa eu ver O que é isso aqui Um shield Na-na-na-na Uma bota De feather falling Mas eu já tenho Várias coisas De feather falling Aham Eu tenho Dois negócios De fire resistance De cold resistance Aparentemente Eu achei Uma frecha Achei uma bota De boots Of physical And magical Resistance Dodge Mais um Shattering Mais um Achei uma capa Com feather falling Mas eu já tenho Uma capa De feather falling Esse negócio aqui Eu achei um Elm of clarity Que dá Inteligência Mais um Mas não vale a pena E eu achei Eu não faço a menor ideia Que é isso Mas é uma arma Que já tava Tudo cheio Deixa eu ir pra cá Ah, não ganhei muita coisa Não É que tem que ver As minúcias Que ficam Nos meus trequinhos Aqui Quais minúcias Você viu Eu ganhei uma Que fica Nas tiny Nas tiny bags É, não Mas nas bagzinhas São os itens Pra Pra criar item Não pra você Que passa Eu tenho Um token Dos 15 anos Aniversário De dragons Dentros online É Esse serve Pra você pegar Item e tal Um dia desse A gente vê com calma É pra Quando você tiver Em nível mais alto Entendeu Bem Então tá bom Que eu preciso Tomar banho Beleza Tranquilo É Daí Numa próxima Oportunidade A gente faz Mais outra Corrida dessa Ou talvez Mais uma segunda Na pior De hipóteses Uma terceira Ou quarta Ou quinta Até completar 15 Beleza Mas acho que uma terceira Dá, né Eu acho que uma terceira Dá Porque ainda mais Que são dois Pra fazer O Coisa O dobro de chances De aparecer Pena É verdade Beleza Beleza Até mais então Tchau